Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Anari, dessa vez pessoal, estamos aqui no GTA, olha só, com esse carro muito doido E a gente vai jogar hoje um vai e volta, porém apenas com os pequinhos, moleque, ó, tô aqui só com eles Augustineu, Gima, Play, Enzucart, e a gente vai jogar aqui só gente, porque é de um criador que é treta pra caraca, moleque Tretanil, é do Fluff, bora a guimosa, é sério? Tretanil, é bem largo, é bem largo, mas tem buraco, é suave, acho que é suave É suave, choca aí, não, tem um jump pro a gente ir no final, ó, vou acabar agora, que? É hardzinho, é hardzinho, mas fui de first, o carro ele embrasa muito, caraca, tem até um pulo no final, mano Tem um jump pra mim, velho, tem um jump pra mim Tem? Ah, que legal Mas não é só essa Ah, que legal Meu Deus, galera, só bora Não é só isso, eu vou correr ali, velho Bora, vou querer acelerar aí Não é tão difícil e tu errou Ih, pegou É porque eu vou a milhões, né Nossa Igual Hogwarts Tô com um dos calças do pai do carteiro aqui, mano Rapaz, velho Quase isso Pô, velho, eu tô errando no jumping lá, não tô caindo no topo Também Calma Acho que o jump, não sei nem o que é isso Não chegou no jumping ainda não, Play? Não, o carro, às vezes dá uma boa Pior é que não dá nem pra mandar o Morde pro isso aqui, né, o... Uhum Mas eu, mas eu Pode vir, Play Pode vir, Play Boogling the Bangs Será que eu acerto? Será que eu acerto? Será que eu acerto? Será que eu acerto? Não dá pra mandar o the Bangs, porque você não alcança Chega aí Cadê a guimosa? Todo mundo falando a guimosa só no Cri-Cri E continuou no Cri-Cri Pogs in the Bangs Ó, dá pro jato ajudar o amiguinho aqui Oh, 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 oh Tá enxado? Nossa, que pô no jumping, mano Eu passei, eu passei Ah, as primeiras palavras dela, gente Eu passei Eu tava mutada, eu tava falando pra caramba aqui Eu passei Caramba, a guimosa não sabia, mano Quê? Eu não sabia que tava mutada, pô Eu tava falando aqui Até falei que, tipo, pô, o Zé é o maior Falando, é, vai te chamar o mais de boa Achei o maior difícil aqui Não, pô, esse aqui é mais suave É mais suave Sei lá Do que o Jumping Planet, é mais suave Mas é o maior fineco ali O bagulho, eu nem sei como eu consegui Esse daqui é retinho, né? É, que é mais fina a plataforma Nossa, agora eu não entendi o carro do... Ah, não, galera De voltinho Do lado, mano De voltinho Deixar o pai do carteiro de voltinho, velho Vulgo blusão Vulgo blusão Vulgo blusão Caraca, vai se ferrar, velho Quem falou que era blusão, mano? Foi o próprio carteiro, né? O próprio carteiro zoando o pai O próprio pai Falou de blusão, caraca, mano Ele gasta o próprio pai, galera Não, não, foi o carteiro Beleza, mano Ele criou e não sabia que tinha criado Nice Eu caí no último Pobre Ai, não Vai e volta, mano Vai se ferrar Eu tô... Tem que começar a colar com o Candinho e com o Enzo, mano Ele sempre vai... Galera, o Candinho e o Enzo, aí eles fazem a sessão da tarde dos testes Pois é, mano É porque a gente no Discord, no nosso Discord de gravação A gente tem um sala de mapas Aí a gente joga os mapas lá que a gente geralmente vai gravar Caraca, tá muito pra testar mesmo, caraca Aí o Enzo no Candinho vai lá de manhã lá Olha o Enzo fazendo de cínico Tá muito pra testar, meu Ah, beleza Aí depois quando a gente vai gravar, galera Ele joga e ainda não ganha Então, né, Zéu Quando você puder botar mapa aí de parkour aí Que o teste Pode botar lá, mano Pode botar Beleza Eu lembro que o primeiro teste que eu ganhei Primeiro skill test que eu ganhei foi contra o carteiro Porque eu e o Candinho a gente testou Nossa Eu lembro, mano Caraca, play! Mano, eu quase caguei, velho Ferreu o play no ar, mano Como assim? Você quase mandou o carteiro? Sim Nossa, zoa no carteiro em off Vou falar pra ele Pois é Vocês namoravam e agora já tá assim, Enzo Mano, eu ferrei o play Eu ferrei o play no ar, velho No ar, velho Eu ia passar Ô, Gima Hoje o Enzo e o carteiro Eles estavam relembrando como eles se conheceram Eu tava vendo a sorte Ah, muito bom Não Vocês conheceram no card? Sim Foi Como é que é? O carteiro não falava com ninguém no card? Ele era metido? O carteiro não falava com ninguém Aí ele mandou um convite de amizade no Facebook Oh, eu te stalkeio Oh Aí ele, pô, te vi lá no card, lá e tal Achei você bonitinho Não, fui eu que falei com ele primeiro, mano Ah, você que tem minha atitude Que isso, Gima, para Sabe qual foi a atitude do Enzo? Fala aí, Enzo Divulgar uma live Divulgar uma live Me ajudar Falei, pô, tem como você me ajudar a ir divulgando Caraca, bom, cara Nossa, mó Divulgando lives Mas isso tem quanto? Mas depois, todo mundo fez 2015 Ah, eu também fazia isso 2015 Ah, que me amar Oi? O carteiro já te conhecia, né? 2015? Acho que já Consegui! Beleza Isso! O carteiro jogava com você desde os 360, né? Desde os 360 Não desde o comecinho Ele apareceu um pouquinho depois Quando eu fui pro PC Ele já tinha... Ele me seguiu no PC Então, aí eu usava Foi o PC, ele foi o PC também Eu lembro da época Mitty bosta Mitty bosta Zoom! Pegou o chapoteando Peguei Estou me sentindo o Subaru, velho Subaru WRX Mano, esse donkey é muito difícil Não, o Subaru é o que o Zéuco Porque eu estou restaurando toda hora Que tamanho Papo Quase pegou menos Ei, galera Quem assistiu o Zéuco? Ele bota a suspensão É porque você fez essa normal Agora fala aí, Augusto Como você conheceu o Zéuco? Então, mano É eu que tenho que responder isso, né? É como o Zéuco te conheceu, Augusto? Quando eu nasci, mano O Zéuco já tinha um ano Caraca! Eu tinha quase dois anos Quando o Augusto nasceu Aí minha mãe saiu Minha mãe e meu pai saíram assim de casa Fiquei com a minha avó, tá ligado? Aí do nada Meu pai e meu mãe chegaram assim Em casa com outra criança Fiquei, mano Que isso, velho? Que isso, velho? Quem é esse, cara? Quem é esse fedelha? Nossa, o Zéuco Deixou um sustinho em você, Guilmano Nossa, Guilmano passou Depois do Zéuco, ele ia se escaldar todo Ia Ia ficar tudo com o Piriri Ai, caraca Piriri, caraca O Player queria ser arrastado, velho O que é o Piriri, mano? Tu quer, Player? Tu quer? Eu quero Já que eu não passo mesmo Rapaz Então toma Beleza, moleque Só pega Ah, mentira, mano Que parabéns Ué, Player Vamos pegar o jeito aí, mano Pois é, Player Você tá ficando pra trás aí Nos vai e volta, Player Pois é Pô, Player Cadê você aqui na frente? Pois é, Player Não é nada normal, não Você não pode aceitar essas coisas aí, mano Tem, Player Ô, Donkey Você tá aqui pra caramba, hein Que louco O que é, Player? O Zéuco passou e o Augusto passou Caralho É, mano Realidade? É, te dou um aqui, Guima Oi? Realidade, a realidade É, te dou um aqui Eu tô Conseguiu já passar lá? Cara, desvei da Guima, moleque Tô indo Mano, pera Quem é aqui? É Augusto? Ah, eu quase te dou um aqui, mano Ah, de lado não, galera De lado não Ah, então você quer me ferrar, Player Olha só Tirou a filha Do Augusto É, o Player passou de jato ali Olha Caraca, o Player fingindo que não passa É Agora tá querendo matar a galera de jato, mano É É, mano Pode ser isso orar, velho Vou acertar você Olha só, que denado Por quê? Porque pega jato, né Eu enxei Eu fiz, é Augusto Oh, shit Começou aqui, pô? Cheguei Olha eu aqui, ó Que isso, Guima? Ai, Guima Pensei querer Puto, Guima, foi uma Passei, mano Passei, mano Passei, mano Passei, mano Ô, Guima, vai de suspensão rebaixada Passei, carro Nem sei como muda a suspensão desse carro Passei, cara Passei, cara Passei, cara Passei, cara Não, ela já tá baixa Passei Ah, eu aumentei ela agora Passei, cara Passei, cara Passei, cara Passei, cara Passei, cara Esse na moralzita Um acidente Um acidente Um acidente Será que o jato Será que o jato para no ar? É verdade Deixa eu testar com bug Vai, vai, vai Testando Vamos ver, vamos ver Tem que esperar uns segundos Parou, parou, parou muito Para mesmo, velho Vou testar com o endo Pega essa peladinha Papo Nossa Nossa É, vai Cínico do cacete Uh, quase Nossa, eu lembro Nesse carro aqui Às vezes a gente jogava O ES com ele Até corridinha a gente fazia E o meu é turnado até O que é isso aí Que vocês estão fazendo? Ah, o Augusto Tô querendo jogar Sozinho Nossa Eu lembro quando esse carro lançou Todo mundo comprando 500 mil Jogava sozinho O Enzo me explodiu Esse síndio Olha Passei varado pelo play Oh, eu acho que o play Tá criando alguma coisa Assim e tal Eu acho que o play Mano, que carro rápido Nossa, eu quase fui Na outra rampa ali Brawler, né? Brawler, acho que é Brawler Brawler É Brawler É Brawler Eu também tenho personalizado dele Lembra, antigamente Usava ele pra caramba A galera esqueceu desse carro Usava demais E ele é bom E não é ruim, não É tipo o ponto, né? Todo manco Play, fica quieto Até o play zoando Eu queria falar, né? Mas já que o play falou É verdade Ponto, pensa num carro ruim, galera Nossa Não é ruim, não Se eu tivesse um ponto Eu venderia e comprava um Um celta, velho Ah, não faz isso O celta do Diogo Errando O Diogo deu like nesse comentário Mas, certeza Ah, mano Que não fazia O Diogo deu like Tu não ia ser besta Nesse nível Bicho Tá privado Bicho Caraca, o Zé Alba me ferrou todinho, velho Pior que ele passou ainda Eu caguei demais Ah, você me usou de spray, velho Eu nem toquei você, mano Caraca, chama aqui pra galera Chama aí, mano Manda lá no canal dela Você me freou, na verdade Mano Que cagada, velho Nunca mais Nossa Cagada do ano Caraca, velho Caraca, velho Cagada do ano Oh, eu desacreditado Que ia passar Agora é o Duny Acho que vai ser 13 Ou não Tá pegado Duny, de novo? Como se ele deu Faz eu Vai Vem, play Vem, play Vem Pô, Goste, ele é uma pena Errei Você nem precisa ver Esse Duny é um lixo, velho É uma bosta Esse caminhão, mano Meu river Ah, o caminhão Duny Ah, tá Sai, Enzo Eu tava tentando pegar meu cheque Acho que ele não chegou aí No meu cheque Ó, se pegou, foi Fast enough hurls Ainda não Furls, linda fast Fast enough furls é de boa Descer Calma Aqui, play Onde eu vou levar teu carro Ah, não deu Vou levar lá na casa da soda Aê Duny Duny Ô, Duny Só porque você me apresentou Tá lá Me enguei Não é de colorir O Wesley nem era nascido, mano Não é pra dar chute É, mano Nem tô entendendo o que que ele tá cantando aí Pois é Tudo sem ritmo É, nem sabe Ele tá lendo na língua lá do vagalume Que isso, coisinho Vagalume, pô Ah, tá, Vagalume Eu sei qual site é A Bruna usava Não, pô Eu tô falando do... Cadê o Diogo? Fala isso Fala isso Fala isso, pô Vagalume Não, não é isso, não É um sitezinho Não, não é isso Não, não é isso Fica rebaixado, pássaro Onde que ele rebaixou? Deixa ele rebaixar Só apertar o X Só play Dá um toquezinho Ele já vem rebaixado, play Eu tô gastando É do play, tá rebaixado Play é charaboy, mano Queima toda na lista de... Pô, ele não rebaixado é melhor Meu Deus Eu podia ter feito o quê? Consegui Galera, finalmente ele não clicou Ele não mandou... Beleza Eu ia passar ali, mano, também Ah, moleque 25 de 29 cheque Não acredito Estamos perto do final Acredita Isso é possível Acredita Se não quiser Beleza Ah, eu caí no último bagulho Beleza Não acredita Beleza Beleza Tinha conseguido rampar, feito tudo Ah É, alguém foi lá Tum Fica, quem mora ali quando levou o Gui? Alguém fez barulho Eu Limbo preta, galera Ah, não é limbo não, é uma hammer Falou, Ian Passou Passou Um R2 Beleza É o Enzo pensando Ferenando? Ferenando Não, Ian Ferenando É um botão É um botão cínico De primeira, galera De primeira, filhão Acelera a play Isso, assim que a gente gosta de ver Galera, talvez a gente só vai descer mais uma vez, hein Será? É, será? Vem Mais uma Que otário, mano Que idiota Eu não caí Ah, eu queria pegar alguém aqui no ar, mano Ah, peraí Ah, peraí A Gima tá passando, hein, Zé Não, não, não vem não, mano Tum Tomo Fé ruim, Zouar, pelo amor de Deus A Gima Ah, eu me ferro próprio, não perdi nem preciso Boa Boa Vai, restaura, restaura Eu quero pegar alguém no ar Não dá like Dá pra pegar aqui, mano Meio Ah, ela restaurou Ah, não dava, já tava caindo Você nem chegada aí Pelo Certo o Enzo aí Uhul Quase peguei o Augusto Certo o Enzo Vai, vai, vai Não, já acertei ele uma vez Ah, então vem aqui, meu servo Certar a game aqui, ó Uuuu Grátis, ela tá brincando no céu É, pois é, ele não vai sair nunca do chefe, tá ligado? Nossa, é um tanque de guerra anfíbio aqui O último APC? Isso Ah, deve ser de boa, pô Produto de limpar carro, APC Vou pegar velocidade Eita, eu caí até aqui no primeiro, velho Pô, o APC parece que desse de boa Ai, Guima É tipo um brownizinho? Guima Aaaaaaah Nossa, passei Cê viu meu desvio? Eu vi Galera, não chegou nem perto Ih, então tem que ir a milhão, hein, Zé Eu fui Quem disse que eu tirei o pé? Ah, cê foi brincando Não fui, não Dá uma força aí, Zé Dá uma força aí, Zé Olha o Augusto Nossa, peguei o... Peguei o... Mano, como assim, velho Mano, eu senti o vento do Augusto, velho Como assim? Não, mano Deu forte graça O peido dele Deu razão assim, muito razão no tempo Caraca, mano, que carro bosta Se fosse o Diogo, ele já tinha batido mesmo Força aí, Augusto, vai A milhão, a milhão, a milhão Força aí, então A milhão A milhão, filhão A milhão A milhão A milhão Estourar A milhão A milhão Cê já não tem, Augusto Que absurdo Mano, eu não tô alcançando Tô muito raro Então, Zé Eu vou pegar a vaca de vocês Vou pegar a vaca de vocês Vou pegar a vaca de vocês Eu vou assim, mano Beleza Beleza Meu Deus, Zé Beleza Eu só queria um vaquinho Se alguém passar e tiver de jato Tenta me ajudar, mano Na hora que eu for rampar Na hora que eu for rampar ali Dá tipo Faz uma rampa com o jato, tá ligado? Mas isso eu preciso passar com esse carro aqui Isso é da metagem, hein? Metagem do vídeo Eu não consigo passar com isso daqui Também tem alguns piores carros Não tô Aí eu e a Gima aqui Consegui! É só fazer o... O bug do Jumping Planet Analógico pra frente Hehe Isso Galera Olha só, mano Quem diria, mano Finalizamos aqui, pessoal E olha só o pagamento De zero Não sei porquê Oxe Galera, tamo junto Acho que é só quando todo mundo terminar Que dá o pagamento Então, tamo junto, galera É nóis Espero que vocês tenham curtido o vídeo E se vê aí no próximo vídeo Beleza? Fui!